''O�kina'' ''Salut lêvai do dhum moq'', iioiat já'' ''Lirepcerco Kutnang, eduimezu'' ''Duovão, nice desto, voces...'' ''Nie lahi, o pilichuá'' Não yatimando o que está fazendo. Quer ir virátil, na linha última! Como nusalém trilha será. Vai. QUA! Fio! Não se esse chame de fracuato! Não tem autocedor! Si sua vez mais ouvez mais um gateinho? Non chissão! Por favor Um cara o Fábio sobrou! Eu já pagou o topo, só aqui! E aí E aí E aí E aí E aí TEMO E aí sou vieta chusa... HABO 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 HABOU HABO AAAAAAAA EAAAAA RALA TINOMO CONOPS SE RALA TINOMO PARA OTRUIT DELZO PINCE NERJA HÁ M-M-M-M-M-ON-E-K-S-A-D-O-M-J-U-R-I-S-H-A-P- N bits naлось esta. Paçando-me dolece hau. Macio e meu laranque! Esse é o caia! Há! Queira bom! games Legenda por Sônia Ruberti